E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Eurotrux Simulator 2017, esse jogo não é da SCS, é da Iron Dawn Studios. Esse jogo está disponível na loja da Microsoft, tem vários aplicativos para você baixar no celular e tal. Vamos lá galera, vamos ver esse jogo aqui mano, o Eurotrux Simulator 2017, vamos ver se é bom, será que é bom? Será que vai valer a pena baixar? Vamos lá, vamos jogar para saber, vamos dar o play aqui. Ah mano, propaganda corta, corta a propaganda aí produção, corta. Bom, legal galera, agora sim, propaganda chata pra cacete mano. Galera, esse jogo eu vou usar aqui no teclado mano, vocês estão vendo aí os comandos, W, W, A, lá, eu vou usar aqui no teclado. E a letra C né, eu vou apertar no C pra trocar de câmera. Vamos lá então. Quem tem um Windows 10 aí pode baixar no celular mano, não, ou no Windows, no computador. Vambora. Cara, eu tenho que pegar uma carga aqui mano, mas então vamos descer aqui e sair desse, dessa estrada mortal. Porque aqui mano, é uma estrada mortal isso aqui velho. Ai, já tô batendo aqui já mano, deixa eu mudar de câmera aqui. Isso aqui é uma estrada mortal né galera, olha só que doideira. Descer aqui. Vamos virar aqui. Pô, a sensibilidade não é tão boa assim mano. Acho que é o costume também né galera, eu só fico jogando o volante mano. Então você vai jogar no teclado. Já era velho. Então galera, eu vou... Caraca mano, caraca, caraca. Galera, eu vou trazer os jogos aí. De caminhão para Android, para celular. Vou trazer essa série aí, trazer vários jogos relacionados a caminhão. Porque eu sei que todo mundo no meu canal gosta de caminhão. Eu vou estar trazendo alguns jogos diferentes aí. De Android. Então vai deixando o like aí. Deixa o like. Se inscreva aí no meu canal também né. Compartilha com seus amigos. E vamos... Opa, calma aí. Vamos procurar aqui agora uma empresa mano. Para a gente pegar alguma carga aqui. E fazer alguma entrega. Deixa eu ver aqui. Não, ali é a garagem né. Esse L aí marcando o L. Deve ser para lá. Vamos embora para lá. Nossa, estou fazendo já uma... Cagada aqui já. Vamos trocar de câmera aqui. Não, essa câmera não. Vamos procurar. Vamos lá. Vamos embora pegar a estrada aqui. E procurar aí algum lugar para a gente pegar uma carga. Virando aqui, se eu não me engano. Tem um Lzinho ele marcando. Será? Aê, achei! Ali, mano. Andei para cá. Muito bem. Vamos embora parar aqui. Pegar uma carga. Não, parei todo errado aqui né. Não fui olhar isso. Nossa, essa câmera é muito ruim mano. Ou eu que sou muito ruim né. Ah, entendi. Eu tenho que vir de ré. Então tá legal. Eu tenho que vir de ré, de ré, seu jegue. Ah, também é assim não né, seu burro. E isso. Aqui é difícil, é... Deixa eu ver lá. Aê, garoto Agora sim Delivery glass Bandas Destinations Make your GPS É, vamos levar o que? Tem cerâmica E tem Deixa eu ver aqui Eu vou pegar esse aqui, mano Vou levar a cerâmica Beleza, vambora O tempo tá correndo ali já, ó Vamos levar, então A cerâmica E o tempo tá correndo Eu acho que é aquele D ali Que tá ali no mapa Eu tenho que ir ali, ó É aqui É aqui que eu tenho que entregar Assim, tão fácil Ah, mano Completei Assim, tão mole Deixa eu ver aqui Completei? Ah, mano Só isso Só isso Fala sério, mano Pensei que eu ia fazer uma viagem Ai, velho É de fiel Esse é o Aerotrux Simulator 2017 Mano Já levamos uma carga E você tem que ficar andando aqui Procurando Eu não achei nada ali O jogo já tá de noite Já ficou ruim demais A visibilidade Então é isso, galera Esse é o Aerotrux Simulator 2017 Disponível lá na loja da Microsoft Pra você que tem o Windows 10 Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like aí Deixa o like Deixa o like Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito Compartilha com seus amigos Vamos embora Eu vou continuar aqui, mano Vou continuar aqui Valeu, galera Tamo junto Aqui eu já Não, aqui é novo